E aí Posso buchitar aqui já, Pifoca, com o Tichinha na sala? O quê? O quê? Buchitar o quê, cara? Eu ganhei do Tichinha na primeiro campeonato brasileiro... Qual assim, velho? Quando? Quando você jogava na GH Nossa, velho, isso foi em 2010 O cara nem lembra, tá vendo assim? É tão insignificante que o cara nem lembra Ô, vocês já repararam que a voz do Tichinha é igualzinha a que passa na televisão, velho? Imita o Tichinha aí, imita o Tichinha aí, igualzinho Colocando no mic É, meu caramigo Toboco, grande jogada do Pato Papão É igualzinho, velho Caralho Eu acho que você consegue já trabalhar no CBLOL, hein? Ah, eu vou aplicar pra uma vaga agora, pra 2018 Tichinha, é só me defender na lane que a Sona carrega, hein? Não, pode deixar, eu sou o suporte Mas deve dar Deve dar, velho Falei que você é o meu suporte, assim, né? Tô forte, né, garçoninha? Ih, tem um Lissi no meu head aqui, ó Não consegui te ajudar, não, tô cagado Tô indo aí, eu posso ajudar Bora, bora Ah, vai, bota a cara lá, filho Eu vou botar, você vai me ajudar ou não vai? Olha ele aí, ó, tá level 2, pega ele, pô Vai, 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 vai Ah, o cara deve ser no CBL3 Aí, ó, pegamos Bora Eu não peido, não, velho Eu não peido também, não Ai, peidei Não, mas o Top também tá de brincanagem comigo, né? Ah, eu sou o Sigurd, eu peido Não faço nada Ai, eu peidei agora Ô, ajuda nós aqui, porra Nossa, mas não tem um slowzinho pra jogar aqui, não Ajuda Caralho Esse óleo me bateu de longe, tá? Maluco nele, tô sussa Ah, esse salho assim não dá dano, não Tá sussa Tá sussa o caralho, pô Tem um slow pra jogar nos caras ali, velho Que isso Pô, mas você viu? Teve um bug que o Gratis jogou com o Nock lá O Nock deu útil, acabou todo mundo Caiu a porra de todos os malucos Ah, mentira É sério, apagou ali Uau Ai, ai Eu vou bater nele O teste deu o grab, de repente o grab não saiu e de repente saiu Ah, o importante é que importa Ai, 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 ai Aí, aí eu fidei, é, fui solado Ai, Tichinha, vamos se matar nessa arena aqui, vamos dar o all, hein Ó, o cara tá aí, eu acho, ele se mistura Ai, como é que esse Malzahar já tá full, velho? Que porra é essa? Hum, não puxei É, de régua que tá full Porra, mano Meu chat já tá falando aqui Volta pra narração porque gameplay tá fraca Não fui eu que falei não, o pessoal do chat aqui O pessoal do chat aqui, não falei nada Eu posso descer, posso descer, posso descer. Vou chegar, vou chegar. Nem cliquei. Eu morri também, morri junto. Se eu desço, eu tô descendo lá sem beitar eles aí. Ele vai morrer também, é. É, fui pra ajudar, acabei sendo ajudado aí. Aí, vai, picoca. Tem que carregar. Nossa, errei. E, alto ataque? Meu amor de Deus, hein? Qual a dificuldade de acertar skill? Pô, cala a boca. O cara pega a solo e tá falando de acertar skill aí. Cara, só tem um skin que é ultimate, o resto, hein? Vou errar, tá? Pô, dá pra gankar top não, né? Dá. 5 segundos pro meu ult. Benizinha tá com pipoca. Eu já tô 0-2 já. Eu vou ter que vazar, vou ter que vazar. Não, vou ter que vazar. Tem um Malzahar aqui. Vai ter um Malzahar aqui, pô. Me ajuda. E o Recarim aqui, Cavalão? Não tem milho nenhum. Vai, pega, pega, pega o Licin. Ele deixou, flashou. Boa, boa, boa. Flashou, flashou. Vai, deu o TP. Calter Django. Vai matar ele, vai matar. Calter Django. O Licin tá muito low, mas tem a ult do Malzahar. Tem que tomar cuidado. O que que você tá fazendo aí, irmão? Quero ajuda, quero ajuda, pelo amor de Deus. Morreu. Aí, morreu. Eu tô na frente, tô na frente. Não, ele vai dar a cabeçada. Ai, errou. Ai, flyou. Vai, vaza, 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 vaza. Flash subiu, eu acho. Ó, vem, vem, vem. Cala, vem com mim. E tem o Licin. Eu desci aí. Eu desci, eu desci, hein. Eu desci, hein. Eu desci, hein. Eu desci, hein. Ah, ele acertou, velho. Eu desci, hein. Eu desci, hein. Ah, que isso, velho. Nós mata tudo. Aí, ó. Lá sim, mata tudo. Quero dinheiro. Agora eu tenho... Tô descendo, tô descendo, tô descendo. Dinheiros. Deixa ele chegar em perto. 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 Eu não posso ir, não, aqui. Ah, cê é um cagão. Que cagão o que, moleque? Tem um Malzahar, ele vai apertar. Aí, eu fico parado. Minha jungle tava tudo... Eu vou, eu vou. Eu me mato, eu me mato por você. Eita, Miss Clickão. Calma, calma, calma. Pertadinho. É, aí faltou o time, né? Aí, ó. Tem que morrer os tuos. Tixi agora. Pra dar os last hit, cês vão, né? Bora, bora, bora. Bora, bora. Agora, bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Tô na fé. O pato morreu, tem que ir. Eu não vou mais lugar nenhum agora, eu tô triste. Eles vão levar a T2, eu acho, lá. Se eles ficarem ruim. Eles vão levar a T3. Não, a gente leva a outra aqui, ó. Pô, ninguém vai voltar pra defender, não? Não tem como defender sozinho. Com você, tava estranho, né? Ah, tô voltando, tô voltando. Base rush. Mais base rush aqui, que a gente mata todo mundo aqui. E... Tinha esse que é dele e drag é Johnson. Tô na T3. Ah, esse aqui não, pô. Que que é esse aqui? Aqui não. É segundo meu ult. Vai, dá pra levar aqui, hein. Eu acho. Sem zoa. Dá não. Tem um Ard aí, velho? Que isso? Ah, os cara... Pô, gastaram todas as ult min toda hora, velho. Quer matar? Se ele voltar, eu ulto ele. A gente mata. Tá todo mundo sem ult, velho. Vamo ultar, vamo ultar. Meu Deus, meu time é troca. Ele não quer deixar de te dar recal... Eu achei que você ia entrar e fui lá e... Ulta, 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 ulta. Ah. Podia ter matado o Lee Sin, né? Ah, que mentira. Lee Sin sem nada aqui, ó. Nossa. Vai, Titinha, brilha. Aí, penas voem. Puxa. Puxa. Não tinha. Tava no cooldown. Joga muito. MVP. Isso se chama Picoca Caos. Relaxa que é base e rush. Perdemos o inib e os cara não perdemos. Não perdemos o inib não. Perdemos o inib não. Perdemos o inib não. Perdemos o inib não. Ah, se eu não estartasse a eles ia levar tudo, ué. Leva nada. Tinha TP. Aí não avisa, né? Aí... Complica, né? Aí de ler somente e... Aí de ler somente e... Aí de ler somente também não tem como, né? Aí complicado, né? Eita, morri. Será que tu me mata mais ou menos pra salvar o... Ah, eu não tenho nada. Ah lá, ó. Ficou aqui assim, ó. Sempre alguém se mata pra salvar ele, ó. Bora matar, bora matar os cara aqui. Dá pra matar. Ah, certeza? Certeza. Aqui, ó. Na frente, hein, então. Nossa. Ai, tá morto, ó. O pato atropelou. Ai, 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 ai. Eu não tenho por onde passar. O ult da Sonya tá voltando. Tadinho. Tadinho. Tadinho, ó. Gente, mata aí, dá skill. Aí, mata. Aí, ó. Mas é sempre empatinho no gameplay que tem que se sacrificar. Aí, ó. Aí deu bom. É... A Sonya é muito boa, né, cara? Não tem porra. É que eu fiz nada lá. Cê vai se f***. Tchinha mandou bem, pô. Morreu, matei todo mundo. É, tirei ult do mauzahar. Tá ótimo. Eu vou no top que eu tenho mais... Quer que eu fique splitando, velho? Eu, tipo... É, vou matar esse cara ali, velho. Tô longe pra caralho. Tô subindo. Subindo. Tá dando nele. Tá, tem três aqui, ó. Tem três nega aqui, velho. Tá indo pelas costas. Ainda tá indo. Dá dano. Eu não posso ir até o mauzahar aparecer. Mauzahar, mauzahar aqui, ó. Mauzahar apareceu, ó. Ei! Passei direto. Tô meio junto contigo aqui, picota. Ai, 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 ai. Que isso? Tô da hora. O cara suporta. O cara o lacinho. Porque lacinho é bom, pô. Vem ativite passada. O cara tem que focar, né? Triple kill. Focar o cicoca. Eita aqui, ô. Vem na fita. 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 Não tem mob speed. Não tem. Ele vai correr. Ele vai correr. Só que filha da puta, velho. Dá penta. Humildade. No teto. Ah, velho. Ele deu. Humilde. Ele deu. Mas aí não foi penta. Foi sim. Aí, ó. Humilde, humilde. Eu deixo até os caralhinhos lá daqui, ó. Humildade lá no teto. Penta dado não tem valor. Claro que tem, pô. Pareceu penta ali. Quantos pentes cê já deu na vida? Pô, louco. Aí, ó. Partiu. Aí das ruidões. Ó, os caras tão baro, hein. Eu vou meter o louco, ó. Tão baro? Tão baro, ó. 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 É não, oxi. Eu vou explitar, tá? Toma aí. Puta minha cara. Tenta aqui. Então, tope em pó, então. Tinha morreu. Tinha morreu. Vai dar o cara ali, ó. Pra me chutar. God, God, God. É, mano. Ih, desceu três, picó. Desceu? Cola comigo que é nóis. Ah, é, né? É, vem. Cadê a humildade? Cola comigo, cola comigo. Cola comigo que é nóis. Aí, ó. Tem vontade. Vai pegar esse. Esse aqui é nosso alvo. Tá. Marcou? Foi. Eu também tenho. Aí, ó. Aí, ó. Falei, pô. Segue a cara do pai, pô. Ah, God, God. God. Final do jogo eu vou te dar ótimas chamadas, gente. Aí, essa foi uma ótima chamada. Digno de Orn. Ótima chamada. O que é isso? O que é isso? Volta, volta. O Orn é aqui, galera. O Orn. Opa, me ajuda aqui. Eita, não deu nem pra flechar, velho. Eu tomei várias coisas, velho. Ah, eu do Zonya já no Hulk. Vamos fazer o Baron. Bora. O que você acha, Pat, de ser comentarista? A Riot devia chamar o Pat pra fazer uns comentários. Também acha. É. Nossa, ia ser só comentário top, só. Eu não sei. Eu não sei nem o nome das skills, velho. Pra mim é tudo Q. É. Mas você não precisa saber o nome da skill pra ser comentarista ou narrador. Não. Não, porra. Não, não, velho. Ele não vai falar, tacou a piroquinha ali, pá. Não, isso não também, né, porra. Aí, aí tá lá o Tichinha. Não, o que o fluxo arcano não sei o que. Eu falo, é, o Q do Ezern dá um dano, né? Não, o fluxo do Ezreal. Não sei nem falar. Eu não consigo falar. Deixa eu reformular. Deixa eu reformular. Pô lá, esse não é o principal ponto pra você ser um comentarista, narrador, alguma coisa assim, entendeu? Qual o principal? Fala pra nós. Ah, cara, a principal é ter um pouco de noção ali, saber reconhecer qual é o momento certo de falar o quê, de não falar, o que tá acontecendo no jogo, o que não tá. É, né. O pato é ótimo. O pato é muito bom, velho. O pato é ótimo. Analisa nosso jogo aí, pá. Vai, pá. Ah, é um jogo muito bom, né? Que aí o Recarim tá pagando, mas tá o melhor em campo. Tá pagando aí pela gameplay, né? Tá morrendo pro time brilhar e tal. Com certeza o melhor em campo. Ô, namorado, que boneco imbecil, velho. Beleza. Brum! Tô chegando, tô chegando. Brum! Atropelado. Caramba! Atropelado. Atropelado. Ô, velho. Me ajuda aqui, me ajuda aqui, pato. Eu vou morrer. Eu fui jogado pra cima. Ela pegou o Minion. E agora eu fui jogado o Riffle. Não! Vai! Onde mata um, mata dois! Vai! Onde mata dois, mata o quê? O bonde? Vai, mata todo mundo. Ele vai voltar. Ih! Foi de brado! Será que fui? Foi de brado. Claro que não. Eu fui e veitei ele. Ah, você quer roubar minha kill, né? Pô, eu vou trazer o Mozarrá pra nós. Bora? Bora, bora. Vai, vai, pato. Vai, pato. Tem uma Vayne também. Eu tenho que tirar esse escudo dele, senão eu não consigo. Aí. Bora! Vai, pato. Vai, pato. Vai, pato. Vai! Ê, caralho. Aê! Atropelado. Merece aplausos. Não tô mais negativo. Joguei bem, né? Tchau, tchau.